Anota a placa primata, anota por aqui pra teta, código 43 Original da Babilô, 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 Babilô Hoje eu acordei disposto a ver o som nascer Quando olhei pro céu senti vontade de dizer Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Obrigado meu Deus por me livrar das armadilhas Obrigado meu Deus pelo meu pão de cada dia Obrigado meu Deus pelas bênçãos recebidas Obrigado meu Deus por mais um dia de vida Sei que sou pecador e também tenho os meus defeitos Sei que o Senhor tem me dado muito mais do que eu mereço Sei que todas as lutas, todo sofrimento Veio pra fortalecer o meu próprio crescimento As minhas atitudes me trouxeram até aqui Algumas me fez sofrer, crescer e evoluir Umas me fez sorrir, outras me fez chorar Eu tive que cair pra aprender a levantar Tem dia que a alegria vem e nos dá suporte Nos dias que ela não vem, temos que ser forte Tem dia que a gente nem quer levantar da cama Tem dia que a autoestima transporta, derrama As vezes o remédio de um coração ferido É um simples abraço de um velho amigo As vezes eu tento me expressar mas não consigo E o simples olhar já diz tudo o que eu preciso Não desperdiça o tempo com aqueles que reclamam Valores o momento com aqueles que te amam Você pode navegar no oceano da fama Melhor lugar é sua casa, melhor roupa é seu pijama Uns constroem barraco, outros constroem castelo Mas todos nós temos um conflito interno Nós não estão de uniforme e outros estão de terno Uns estão com a família e outros estão no cemitério Me diz o quanto vale um abraço, um aperto de mão Me diz o quanto vale a saúde, a respiração Me diz o quanto vale sua paz, sua emoção Me diz o quanto vale, se vale a pena, irmão Hoje eu acordei disposto a ver o sol nascer Quando olhei pro céu senti vontade de dizer Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Obrigado meu Deus por me livrar dessa armadilha Obrigado meu Deus pelo meu pão de cada dia Obrigado meu Deus pelas bênção recebida Obrigado meu Deus por mais um dia de vida Sei que sou pecador e também tenho os meus defeitos Sei que o Senhor tem me dado muito mais do que eu mereço Sei que todas as lutas, todo sofrimento Veio pra fortalecer o meu próprio crescimento Hoje eu acordei disposto a ver o sol nascer Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Obrigado meu Deus por me livrar dessa armadilha Obrigado meu Deus pelo meu pão de cada dia Obrigado meu Deus pelas bênção recebida Obrigado meu Deus por mais um dia de vida Sei que sou pecador e também tenho os meus defeitos Sei que o Senhor tem me dado muito mais do que eu mereço Sei que todas as lutas, todo sofrimento Veio pra fortalecer o meu próprio crescimento Todo sofrimento Veio pra fortalecer Sou fortalecido Veio pra fortalecer o meu próprio crescimento Hoje eu acordei disposto a ver o sol nascer Eu só senti vontade de dizer Senti vontade de dizer Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus